Cristina, o que você faria se soubesse que tem menos de um minuto de vida? Faria cada segundo valer a pena. Eu ligaria para o meu pai, eu ouviria a voz dele e pediria desculpas. Sim? Meu nome é... John Fentress. Quem? Servi com o seu filho, Coulter. Por que você é sempre tão amargo, Max? Vivemos num mundo amargo, amigo. O que quer de mim? Não. Não precisa ser assim. Ele disse... Que a última vez que se falaram... Foi... Muito difícil. E... Ele queria pedir desculpas. Eu aposto 100 dólares. Que você não consegue fazer esse povo dar risada. Eu o amava tanto. Queria poder dizer isso a ele. Ele sabe disso. Na verdade, 126 dólares. Tá de sacanagem comigo, cara? É, seu show vale mais que isso, né? Deixa quieto. Não, não. Dinheiro sempre é bom. Olha pra isso. Tinha esquecido como eu sou bom. O quê? É bom ver vocês aqui. Michelle, Baralho. Toda essa vida. E aí, o que é 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 o que Amém.